Bom dia, gente. Segunda-feira eu vou gravar a alimentação de hoje, mas antes de começar o vídeo, deixa eu falar rapidinho com vocês. Eu preciso de três pessoas. Como eu vou começar agora, então eu vou começar com três pessoas apenas. Quem quiser, deixa aqui nos comentários. Pra quem não sabe, o Kawaii dá pra ganhar um dinheirinho lá e no TikTok também. Eu quero três pessoas pra usar o TikTok ou o Kawaii no meu código. Se você baixou, mas não usou o código, aí você coloca o meu. Mas se você já usou o código, você pode formatar o celular se quiser, tá bom? Aí é aquela promoção, né? Que a pessoa assistiu por dez dias, eu vou ganhar. E depois de dez dias, eu vou ver quem assistiu por dez dias, tá bom? Tem que assistir todos os dias, não pode pular um dia. Aí eu vou fazer um pix de trinta reais pra pessoa que assistiu. Então, eu quero três pessoas, tá bom? Que nem eu falei pra vocês, se você já baixou, já usou o código, pode formatar o celular e faz uma nova conta, né, do Google. E aí você pode inserir o código, que o código vai estar passando aqui, tá bom? Vou deixar do TikTok e do Kawaii, pra qual você preferir, tá bom? Então, eu fiz assim pra pessoa usar, né, gente? Pra vocês me ajudarem e ajudar vocês também. Trinta reais, aí dá pra vocês comprar alguma coisinha. Então, eu vou querer três pessoas. Se eu ver que deu certo, foi bom, eu posso aumentar as pessoas. Mas, enfim. Vou gravar a alimentação de hoje pra vocês, tá bom? Espero muito que vocês gostem de me acompanhar. Bora lá pra mais uma semana, né? Que Deus abençoe sua vida, sua família. Vou esquentar um leite pra mim tomar com caputino. Agora eu vou torrar um pouquinho esse pão, que ele tava um pouquinho durinho, né? Que eu comprei ele ontem. Aí eu deixo torradinho, ó, fica gostoso. Vou colocar um minuto. Então, gente, meu café da manhã vai ser um pão francês. Ó, coloquei no microondas, né? Ele tá ficando uma... Ai, aquele pãozinho, sabe? Que eu falei pra vocês. E leite com caputino. Esse vai ser o café da manhã. O almoço agora são... Deixa eu ver. 11h52. Coloquei duas colheres de feijão, duas de arroz, duas de macarrão. E aqui é... E aqui, gente, é o meio da asa, tá? Esse vai ser o almoço. Boa tarde, né, gente? Eu vou tomar café e aí eu vou gravar pra vocês, tá bom? Agora já são 4h51. Hoje eu não fiz exercício porque hoje tá frio, frio, frio. Hoje eu me preocupei de tomar banho, entendeu? Tomar banho o mais rápido possível. Mas enfim, vou tomar café. Vou mostrar pra vocês, né? Comecei as bolachinhas dessa aqui. Vou até mostrar o pacotinho dela pra vocês. Ela é essa bolacha aqui, o Salt Plus Original. Gente, realmente, ela é muito gostosa. Ela é bem, sim, salgadinha. Aí eu como 6 porque olha aqui na tabelinha... Ah, não, é 5 unidades, na verdade, né? É 126. Mas eu pego 6. 5 unidades tem 126 calorias. O que eu tô fazendo é um chocolate com água. Vocês já beberam? É... Aí eu tô fazendo e eu vou tomar, né? Bem quentinho. Só vou esperar ferver aqui e vou colocar na garrafa. Então, esse vai ser o meu café. Olha como que fica, gente. Bem escurinho. Então, esse vai ser o cafezinho de hoje. Estou fazendo carne moída. Olha só. Vou colocar água. Eu só tava esperando um pedacinho aqui descongelar, mas coloquei pimentão, salsinha, cebolinha, alho, né? Coloquei essa frango colorado, um pouco de molho de tomate. Aí depois, quando estiver quase pronto, eu vou fazer a polenta. Mas eu tô fazendo um arrozinho aqui também. Estou aqui fazendo a polenta. Olha só. Coloquei tempera vinagrete. Orégamo também. Ó, carne moída. Tá quase pronta. Vou botar um pouquinho ainda. Deixa eu cozinhar mais. O arrozinho ficou pronto, mas eu só vou comer polenta mesmo, né? Com carne moída. Minha janta, ó. Polenta com carne moída. Agora são 7h20. Essa vai ser a janta, gente, ó. Bom, meus amores. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Tá bom de me acompanhar? Deixa o seu like se você não deixou. Um grande beijo e tchau. Deixa eu falar com o meu menino.